Tudo bem, acho que entendi. Sempre diga a verdade, a não ser que precise mentir. Mas se mentir, diga a verdade, a não ser que menta pra alguém que mente. Porque se ele mente e você diz a verdade, será uma mentira porque vai mentir sobre contar a verdade. Então tudo vira mentira apesar de ser mesmo verdade.